ao vivo. Fala galera, beleza? Márcio Marçal aqui, não sei se eu já tô ao vivo. São 8 horas em ponto. Horário de Brasília. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Só quero saber se eu tô ao vivo mesmo. E como de costume, você que ainda não viu Hangout 7 Play, se prepara, porque vai ser foda. Bom, como de costume, a gente vai dar aqueles 5 minutinhos e eu já volto em 5 minutos pra gente iniciar aí o nosso Hangout. Beleza? Então são 8 e 1. 8 e 5 em ponto, eu estarei 100% ao vivo. Então a gente tem mais 4 minutos. Beleza? Normalmente a gente chega a 100 e alguma coisa, 200. Eu vou também entrar ao vivo aqui no meu Instagram. Então são 20 horas e 1 minuto. Deixa eu entrar aqui também ao vivo, você vai ver eu entrando ao vivo aqui no meu Instagram. Fala você do Instagram. Tô ao vivo aqui na live, no Hangout 7 Play. Cara, você que tá me acompanhando e quer deixar perguntas, entra em 7 Play, 7 Play, né? Só que o número é o 7, ponto com ponto BR barra live, que você vai entrar direto no YouTube. e lá você vai poder interagir melhor com a equipe. Beleza? Então eu já volto. Um minutinho, a gente já entra ao vivo 100%. Então, 8 e 2, já 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 volto. E aí Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E o Alexandre Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Eduardo Rocha Legenda Adriana Zanotto 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 Márcio Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Márcio Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Márcio Legenda Adriana Zanotto 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 E aí a pessoa Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto